Que merda é essa? Após uma semana longe de vocês, finalmente estou de volta. Fiquei doente, meu parceiro. Descobri problemas de saúde que eu nem sabia que um ser humano poderia ter, né? Mas já estou bem e vamos voltar com a nossa rotina de vídeos, tá? Desculpem pelo sumiço. E nesse tempo que eu fiquei parado de molho, vários jogos atualizaram. Inclusive o The Long Drive, meu parceiro. Que trouxe aqui uma atualização que mudou algumas coisas do jogo, né? Começando aqui pela interface, velho. Agora, né? A interface é bem mais bonita e tem várias outras opções aí de customização. Inclusive agora tem uma opção aqui, ó. Que você pode desativar o personagem pra melhorar o FPS, tá ligado? Aí não aparece os braços, pernas, não aparece nada. E eu acredito que diminua até um pouco a quantidade de bugs, né? Aí tem esse personagem aqui também, ó. Você pode ficar interagindo aqui com ele antes de você apertar Start, né? Porque tecnicamente não serve pra nada, né? E o mais legal de tudo é que agora temos um novo carro. Que inclusive é o que eu quero encontrar hoje. Esse carro aí é um veículo bem comum aí, provavelmente nos anos 50, 60. Se chama Plymouth Fury. Pesquisa aí no Google uma foto aí, né? Nós vamos tentar encontrar ele aqui hoje. E eu espero de verdade que não aconteça nenhuma cagada. Vamos começar o novo save aqui, ó. Tô usando mods aqui, ó. Já começando aqui pela nossa hiperzine, né, ó. Vamos ver aqui. Já vamos abastecer já, ó. Eu acho que eu já vou colocar essa hiperzine aqui no tanque. Oxi! Ah, velho! Ah, mano, já apareceu uns... É... Ô, Deus. Apareceu um save aqui é abençoado, né? A opção que eu tinha falado pra vocês é essa daqui, ó. Vem aqui em player, você desativa. Se liga só. Some aqui o personagem, mano, ó. Não aparece o braço dele, não aparece nada. Pelo que me parece aqui, ó. Isso daqui dá uma diferença no FPS sim, velho. Aqui fica só a sombra, ó. Ó que da hora. Pra quem tem PC fraca aí, meu parceiro. Fica essa dica. Ó, eu coloquei a hiperzine aqui, ó. Essa fumaça que tá saindo, ó. É uma fumaça meio vermelha, velho. Sem querer zoar mesmo, ó. Ó. Ó a fumaça vermelhona, mané. Que isso? Segundo as dicas aí que eu vi no Discord, esse Plymouth Fury é mais comum de ser encontrado naqueles super postos, tá ligado? Tem uns postos de combustíveis aqui que são gigantes, né? E são mais comuns de serem encontrados lá esses carros, velho. Só que o problema é justamente encontrar, velho. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou subir em cima do carro aqui, ó. Eu trouxe o meu binó... É, beleza. Eu arremessei minha mangueira. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui, ó. Algum vestígio aí de posto, velho. Em cima e embaixo, em cima e embaixo. Ó, tem um banheirinho lá no meio do nada. Tem aquela parada de água, ó. Tem várias torres ali de observação, ó. Agora, posto de combustíveis, fi. Tem nada, mano. Eu acho que essa seed que nós pegamos aqui, ó, não vai ser boa pra nossa saúde, não, fi. Vai demorar pra encontrar. Falar pra você. Ó o decidão que eu peguei, velho. Já vou aproveitar aqui pra desligar o carro, ó. Eu quero colocar essa câmera mais pra trás, ó. Meu amigo. Eu vou só pegando o embala aqui, mano. Porque o combustível, pelo que eu entendi nessa atualização, ele tá consumindo muito mais, tá ligado? Então a gente vai ter que administrar um pouquinho melhor aí, né? Os nossos recursos, velho. Ó, pera aí, ó. Eu acho que é um super posto ali, ó. Calma, GQzão. Galera, é um super posto, mano. É isso. Vamos lá, fi. Mano, pelo que eu vi, eu já consegui enxergar aqui, ó. Ó, dois carros na parte de cima aqui desse posto, velho. E eu acredito que um deles seja, sim, esse Plymouth, tá, ó. Antes de tudo, vamos ver os itens que tem aqui, ó. Gasolina. Calma aí. Se o Plymouth tiver aqui, ó. Eu trouxe a mangueirinha. Se ele tivesse em combustível, a gente pode colocar, né, ó. Tá, vamos dar uma olhada aqui pra ver o que que tem, ó. Temos aqui uma convidada, né, indesejada. Olha isso, cara. Mais gasolina. Opa! Calma lá, hein, ó. Calma lá, meu parceiro. E a história vai mudando aí. Nós vamos fazendo a festa, ó. Beleza. Televisãozinha não. Que hora que é? Ó, dá pra ver o horário, velho. Será que não dá pra levar esse relógio, não? Ah, agora são três da tarde, né? Quase quatro da tarde. É isso mesmo. Quatro da tarde aí, ó. Será que isso daqui é de alguém? Beleza. Eu acho que dá pra gente grudar isso aqui no nosso carro, mas ia ficar meio nojento o negócio. Ó, isso daqui vai ajudar bastante, velho. Tá vendo esse kit aqui, ó? Kitzão de limpeza, mano. Se o carro tiver muito enferrujado, a gente faz o quê? Pega aquilo ali e reforma o veículo. Meu amigo. Esse daqui passou um apuro, hein, ó. E tá vazio, velho. Não tem nada. E olha só a carroça que eu falei pra vocês, ó. Apresento pra vocês. Ply Multifury. Só que o problema é que tá um pouco enferrujado, né, mano? O que mais que tem aqui, ó? Esse daqui é o motor, ó. Motorzão V8. Que é, inclusive, o novo motor desse carro, ó. Tem aqui, ó. Dois litros e meio de combustível, certo? Dá pra gente pegar, ó. Essa daqui é a roda dele, velho? Porque tem essa faixa branca, né, ó. É de carro antigo, velho. Eu acho que, inclusive, o meu carro, ó. Ele não tem essa faixa branca. Então, provavelmente, essa roda aqui pode ser dele. O que mais que tem aqui, ó? Opa! Tem um cookie aqui. Dá pra gente comer. Isso daqui é pra gente usar pra tirar ferrugem, né, ó. Tem aqui uma paradinha pra pendurar. E aqui tem óleo, ó. Esse motor aqui, falando nisso, ele tem óleo já, né, ó. A gente tem que subir lá pra ver a situação dele, cara. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer. Será que assim dá, ó? Pula aqui. Aê, ó. Nossa, velho do céu. Nenhum sinal de vida. Já sabemos o porquê, né, ó. Ó, cadê o motor da carroça? Ó lá, ó. E ainda tem coelho aqui, fi. Calma aí. Cadê o freio de mão dele? Beleza, freio de mão abaixado. Tem essa rodinha aqui. Já vamos colocar? Mano, ainda bem que a gente já achou o carro nos primeiros quilômetros, velho. Imagina se demora pra caramba pra gente achar que a gente tá lascado, ó. Ó, achei uma rodinha nova já pra ele, hein. Já vamos colocar lá, ó. E esse trabante, mano? Furou o pneu? Nossa, eu ouvi um barulhinho como se estivesse esvaziando alguma coisa. Nossa, tá bem cagado esse carro também, fi. Tem mais alguma coisa aqui em cima? Não. O que eu vou fazer pra tirar isso daqui daqui agora? Vou fazer o seguinte, ó. É, esse era o jeito mais rápido. O que que é isso? Eu achei que era uma tampa ali pra colocar no porta-mala, velho. A gente tem que ver o que mais que tem, ó. Ó, tem uma porta. Eu não vi se tá faltando porta nele, ó. Isso aqui é uma tampa do capô, velho? Galera, deixa eu tentar tirar um cochilo aqui, ó. Porque eu já não tô enxergando mais, velho. Tá começando a escurecer. Aqui você não vê mais nada. Apesar da gente ter encontrado aqui, né, o plymote aí, a gente não encontrou ele nem perto, velho. Das melhores condições aqui que esse carro poderia ter, né, ó. Cara, a gente tá lascado, velho. Eu não sei nem por onde que eu começo. Ainda bem que tem bastante kit ali de limpeza, né, pra poder fazer a limpeza do carro, ó. Esse capô, eu encontrei ali, ó. É que tinha um pallet ali, ó. Eu encontrei um pallet e aqui também, ó. Eu acho que essa daqui é a tampa do porta-mala dele, ó. Se não, eu acho que tem uma mais nova aqui. O que é isso? Uma porta? Beleza. Consegui aqui juntar todas as partes aqui dessa bosta, velho. Só que assim, eu falo bosta porque, velho, qual a chance de eu encontrar o carro na pior condição possível, mano? Tá uma carniça, cara. Mas tudo bem, né, é um apocalipse, o carro é dos anos 60, né, eu nem sei que ano que se passa esse jogo. Mas beleza, ó. Beleza, tá encaixadinho. Tem óleo, tem água, ó, tá 100%. Combustível. Tem 2 litros, ó. Só que eu tenho mais ali, mas vamos ver se liga já. Funcionou. Motorzão V8. Ó. Caraca, velho, já tá funcionando a máquina, mano. Nossa, olha o barulhão, olha o barulhão. Calma, calma. Ó. Tá, vamos parar ali, ó. Eu vou tentar melhorar um pouquinho a aparência desse carro, mano, porque desse jeito aqui não vai dar pra andar não, viu, cara? Deixa eu parar aqui. Eu vou só abastecer. Vou completar ali com aquele combustível que eu tenho. E vou tentar dar uma melhorada na aparência desse carro aqui, né? E olha que belezura. Encontramos o carro na cor rosa, velho. Ó que beleza. E isso que eu ainda nem terminei a reforma, tá, ó. Eu tô conseguindo reformar aqui só no spray, fi. Esse daqui dá pra dar 16 borrifadas, ó. Primeiro eu vou tirar a ferrugem. Eu acho que o que tem ali... Ué, essa ferrugem ele não tira, velho? Ih, eu acho que aqui é só escovando, hein? Beleza. E essa parte aqui, ó? Ah, ele é duas cores, mano. Ó, olha o brancão que ele tem, velho. Usei aqui, ó, quase todos os produtos, cara. E o nosso carro ficou assim, velho. Olha isso. Tá brilhando, cara. Inclusive, ó, deixa eu fazer um polimento aqui no para-choque. Será que dá pra fazer ele brilhar mais um pouquinho? Ou será que esse é o máximo? É que a gente não encontrou esse carro nas melhores condições, ó. Mano, e pelo que eu vi, deu uma revitalizada até no interior, cara. O interior do carro ficou mais bonito, saca? Tem como pulir mais aqui, velho? Esse aqui é o máximo que dá pra chegar. Eu acho que é o máximo, hein, galera. Daria pra mudar essa coloração, né, se a gente pintasse, ó. Ou será que aquela parte tá brilhando mais, mano? Cadê meu spray? Aqui, ó. Esse aqui tem 7. Vamos testar, ó. É, eu acho que é isso mesmo, velho. Vai faltar, no caso, só as rodas. Só que as rodas, eu vou fazer o seguinte. Conforme a gente for encontrando aí, a gente vai melhorando isso daí, ó. Dá aquela rézinha agora. E vamos testar nossa nova carroça, hein, mano? Carro tá bonito. Tá chave, mano. Se a gente tivesse encontrado esse carro todo preto, ó. Tem algumas versões dele aqui que você encontra. Que, inclusive, o vidro, ele tem insufilme, tá ligado? Imagina se a gente desse essa sorte de encontrar esse com insufilme, mano. Montasse o carro full preto, filha. Nossa senhora, mano. Eu não coloquei hiperzine. E o carro patina 100 por hora. Ó. 100 por hora. Não sei se é porque os pneus aqui tão meio carecas. Ó. Deitou o ponteiro. Isso daqui são milhas, viu, ó. O carrinho corre, mano. E ele tem bastante estabilidade porque ele é pesado, ó. Vamos lá, jiquezão. Temperatura tá boa. Eu acho, né? Calma. Ó lá. Ponteirão deitado. A gente deve tá uns 200 aqui, 230. E eu gostei aqui da estabilidade desse carro. Eu acho que, mano, se fosse pra zerar mesmo esse jogo, tinha que ser com esse, ó. Eu gostaria muito de ver ele com a hiperzine, cara. Eu acho que eu sei um jeito de conseguir essa hiperzine aí. Hã? Hã? Olha aqui, ó. Acha aqui, mas como que você conseguiu? Bastou eu salvar o meu jogo, fechar e abrir, mano. Toda vez que você inicia o jogo, né? Ele spawna uma hiperzine onde tá o seu personagem, velho. Agora o bicho vai pegar, mano. Agora o bicho vai pegar, cara. Deixa eu arrumar o personagem aqui, ó. Tem quebra-sol, tem tudo, filho. Vambora, mano. Será que tá dando certo isso? Eu não senti nenhuma mudança brusca de velocidade, não, velho. Ué, será que a hiperzine não funciona com o motor V8? Porque normalmente, né, quando funciona, assim que você acelera, o personagem vai pra trás, ó. Ih! Não deu, não. A frente desse carro é maravilhosa, né, ó. Caramba, velho. Como que a frente desse carro é bonita? Ai! Mano, que batida é essa que fica as peças do carro aqui, ó. Pelo amor de Deus, bicho. Freio de mão, freio de mão, cavalo. Agora eu sei porque o carro não para, não tem roda, mano. Como é que o carro só em roda aqui vai funcionar o freio de mão, ó. Pelo amor de Deus, cara. Olha isso. Caramba, mano. Só faltou desmontar mais ainda o carro, ó. Acho que aqui tá bom, né, ó. Pra gente poder passar a noite, ó. Sei lá, velho. Eu achei que esse carro aqui, ó, o nome dele, tá ligado? Ele tem muito nome de, sei lá, velho. A aparência dele é como se fosse Christine, tá ligado, ó. Olha isso, cara. E aí, o que vocês acharam desse carro, mano? Vou passar a noite aqui então, né, já que tá amanhecendo. E comentem aí, galera, vocês querem mais vídeos de The Long Drive? Inclusive encontrando esse Plymouth aqui com isso filme G5, velho. Porque se a gente conseguir montar um todo preto, velho, ia ser épico demais. Ia ficar muito bonito, hein. Então se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não for inscrito, se inscreva. E até a próxima, né? Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho